A minha rádio é massa, a minha rádio é massa Toda quinta, tem pega-pega da massa, na loja Cristal Calçados, no centro de canoias Você pode ser a próxima pessoa a girar a boleta da massa e ganhar três em tanta cristal Toda quinta, tem pega-pega da loja Cristal Calçados Vou passar, muito mais até um dia na camisa Compre com borra, sem mais compras de 300 reais, são mais de 30 mil compras Sabe o que tá todo mundo comentando? É a Black Ótica Luz São óculos incríveis a partir de 59,99 É isso mesmo, ainda tem opções em combo Enche mais armação a partir de 190 reais Corre aproveitar, que é por poucos dias e peças selecionadas Quem chega primeiro leva o melhor Ótica Luz, uma luz para os seus olhos Se o problema é à vista, acessamos a prazo Com Felipe Schmidt, 180, telefone 3622-4392 Marcefine 839, na linha da massa O seu negócio de... A ver... A ver... A ver, A ver, Aневatar A ver, Aventura A ver... Aventura